Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoil. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Carros e Companhia. Aqui pela X-Play TV. Você nos acompanha no site da X-Play, app da X-Play para Android, para iPhone. Você também nos acompanha no YouTube e, claro, principalmente no Facebook. Ao meu lado aqui, o Paulo Rodrigues. Quer dizer, vamos fazer diferente. Vai daí, Paulo Rodrigues, dos estúdios. Os estúdios do Carros e Companhia dentro de um carro, né? Exatamente. O difícil é que quando você sai e andar, ele chacoalha. Ah, mas tudo bem. É para mostrar que a gente está... É um prazer voltar ao Carros e Companhia. Fazia tempo que não me convidavam, né? Foi um ganchozinho, né? É, um gancho. Deixa eu ver o espelho ali. Ai, cuida ali. Eu vou fazer bobagem aqui, né? Falando dentro do carro, olhando e fazendo uma besteira. E aí, novidade? Você está indo para a Argentina, né? Então, nesse dia que está, nesse domingo, o nosso Carros e Companhia sempre tem um episódio novo todos os domingos. Eu estou começando o meu embarque para a Argentina, onde é fabricada a Nissan Frontier. E a Nissan sempre gosta de fazer os lançamentos da nova Frontier lá na terra argentina, na terra onde ela é feita, mas com a alma brasileira, que ela é largamente vendida aqui no Brasil. Então, resumindo todo esse blá-blá-blá, teremos, a partir de semana que vem, muitas novidades da nova picape Frontier da Nissan, que é uma forte concorrente aí das picapes, sempre prisando, não, como é que diz? Assim, pré... Prisando. 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 É, de prezar. Pelo conforto. Foi a primeira picape dessas médias que colocou na suspensão traseira, em vez daqueles feixes de mola, braços independentes, né? Braços que falam, são molas em deito, eu estou meio atrapalhado hoje. Braços independentes, isso melhorou o conforto, sem atrapalhar a capacidade de carga. Outra boa novidade essa semana... Consegui explicar, né? Fui meio assim, mas foi, né? A boa novidade dessa semana é que a Jeep está trazendo a Compass Híbrida, né? 4 do 4, né, também. Agora é dia 4 também, o dia que vai ao ar o programa, né? Tá... Não, o programa vai ao ar, ele larga na internet no domingo e é 4 do 4, é segundo. Então, na segunda, ela faz a apresentação oficial do 4x4 híbrido, né? Que nós vamos ver também todo o material aqui no Carros e Companhia. Matéria de hoje, então, já que a gente está falando de picape, é a nova... Não me viu. É a nova Ram 3500, que a Stellantis apresentou. Picape grandona, capacidade de reboque de 9 toneladas, uma picape diferente, né? E que o valor que ela tem, valor monetário, no primeiro dia de lançamento, ela deu mais de mil unidades, né? É, o pessoal do agronegócio, o principal cliente, cliente, ela tem um público bem específico, é um carro de meio milhão, é um carro, é uma picape grandona, pesada, ela é um pequeno caminhão. É. E, então, tem agora um vídeo da própria Stellantis, né? Da própria Ram, mostrando todas essas capacidades, mostrando todos esses atributos, um vídeo oficial que a gente pegou com a imprensa da Ram. Vamos rodar aí? rodando, então, o vídeo da Ram 3.500. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui no sul é uma peneleca Tem gente que come Eu não vou entrar no detalhe É uma comida exótica É, não vou entrar em detalhes Vamos se despedindo? Vamos se despedindo? Um abraço a todos Prazer de voltar ao programa O nosso clipe é uma subida com um drift Da Serra do Rio do Rastro Como se fosse uma perseguição policial Diferente, um vídeo diferente Pra você curtir aí Aqueles vídeos que a gente passa no Whatsapp Você pode baixar, mandar pros seus amigos Seus grupos e tal E ainda mais quem já passou pela Serra do Rio do Rastro Conhece bem lá Vai entender o que fizeram lá É uma brincadeira policial Um carro da polícia perseguido, um carro de corrida É, seria isso Bem legal Gente, lembrando Arroba Carros e Cia no Instagram Página no Facebook Carros e Cia Canal no Youtube Então nós estamos em todas as redes Siga-nos, mande a sua mensagem Que a gente gosta muito Beijo Abração a todos Fiquem bem Tchau, tchau 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 Tchau Escolha a sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais, a nova gasolina da Rodoyle.